Música Estamos na construção do presídio que está sendo construído aqui no município de Aguazindas. O que nós podemos observar é que a obra logo aqui atrás está praticamente pronta, mas até hoje nunca foi entregue ao município. Enquanto isso, quem mora ao redor do atual presídio sofre com medo e com terror. Olha, a minha preocupação não é durante o dia, a minha preocupação é à noite. E a minha preocupação é quando eu estou de plantão. E a minha família, como é que fica? Dá medo, você fica assustado, porque por duas vezes... E isso, teve essa tentativa de fuga e com dois dias depois teve outra tentativa. Quer dizer, não vai ficar só nisso. Se o Marcos do Perilho fica nessa daí, entendeu? A campanha passou, está passando. Ele está deixando um pimpim na mão de um dos profissionais. Que a família daqueles coitados que trabalham ali, dos agentes, eles estão em situação difícil ali. O Marcos do Perilho deixou uma bomba na mão deles, entendeu? Até porque está tendo a construção do presídio que até hoje nunca terminou, né? Eu acho difícil sair agora. Não, eu acho difícil sair, entendeu? Porque até então, eles não estão ligando para a sociedade, a segurança da sociedade. No domingo, duas da madrugada, estávamos eu e minha amiga aqui, sentada na frente da casa dela. De repente, aquele pipoco, meu senhor, era um homem correndo. Menino, mas foi um sufoco. Parecia bang-bang. Horrível. Tiro comendo para todo lado. Em tempo de pegar na gente, correndo, se escondemos e deitamos no chão. Foi horrível. O povo tem que fazer, tirar esse presídio daqui, porque é perigoso, né? As crianças, a gente, não tem segurança aqui. É horrível. Os policiais não dão conta. É muito preso. É muita demanda para pouco policial. Está pronto o outro que já começaram a fazer e nunca fica pronto. Esse aqui é horrível, péssimo. Acertaram até um tiro na loja do rapaz ali. É muito perigoso. Para quem mora aqui perto, então... É medo, né? Medo demais. A gente está vendo que o presídio aqui parece ser pequeno, né? A superlotação e com isso acaba gerando essa fuga, né? Com certeza. Superlotado mesmo. Entre a governo e sai governo e a obra do presídio aqui em Águas Lindas continua assim nessa situação, em passos lentos. A obra teve início no ano de 2014, com prazo de entrega em 2015. Mas nós já estamos em 2018. E a pergunta que fica é... Será que vai demorar ainda mais cinco anos para que essa obra seja entregue ao município? Para que a população pare de conviver com medo ao redor do atual presídio que fica no centro da cidade? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho